E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista e o Convalco Repórter mais charmoso da televisão sergipana. Ele, cavernoso, mas conhecido nas quebradas por ventinha de mamãe. Na tela. Boa tarde, Baretas. Seis corpos foram registrados no IML nas últimas 24 horas, sendo três por acidente de trânsito, um por enforcamento, dois por arma de fogo. Primeiro caso, Edson Eduardo da Silva Lima, de apenas 19 anos de idade. Ele foi levado para o Hospital José Franco, lá em Nossa Senhora de Socorro, mas não resistiu aos ferimentos por arma de fogo e faleceu. Segundo informações, um veículo Siena Preto se aproximou e realizou vários tiros no rapaz. E o caso de José Bento Tento da Silva, de 40 anos de idade. Ele foi encontrado na zona rural de Canindé de São Francisco. Ele estava desaparecido desde o último domingo. E ontem, trabalhadores da área acabaram encontrando o corpo dele sem vida. Informações que ele foi assassinado a tiros também. Já na plantonista. Olha, Baretas, 58 ocorrências foram registrados na delegacia plantonista, sendo 10 roubos, 8 furtos, 38 fatos atípicos e 2 homicídios. O que chamou a atenção foi que a maioria dos B.O. registrados na noite de ontem foram todos de agressão, ou seja, a violência doméstica famosa Maria da Penha. Um dos casos que chamou a atenção ocorreu na Cidade Nova, por volta das 4h e meia da tarde, quando o marido de uma jovem, do nada, começou a agredir-a com vários palavrões. Nisso, a jovem tentou se levantar. Ele agarrou ela pelo cabelo, deu vários socos e depois a trancou no quarto. Depois de mais de uma hora trancada, ela conseguiu fugir e correu para a terceira delegacia metropolitana. Enquanto ela estava prestando um B.O., demorou um pouquinho, esse elemento invade a delegacia e começa a chamar ela de vagabunda e ameaçá-la. Se ela não retirasse o B.O., uma policial que estava no momento, vindo aquilo, se revoltou, sacou a arma e deu a voz de prisão a ele. Ele foi preso. Jurandir Araújo, para tolerância zero, é com você, Baretão. O problema é muito sério referente a esse problema da mulher agredida nesse país. Eu tenho dito que essas leis que estão aí não têm dado a segurança, favorecimento à mulher, mas sim ao cara. Ah, o cara pegou a lei de Maria da Penha, ele vai respondendo em verdade, nem poucos vão para a cadeia e a mulher tem sempre sendo agredida constantemente, o seu ex-companheiro ou até os companheiros. Porque eu falo ex, mas não existe ex, será sempre o companheiro. É ex, essa palavra ex não existe. Ele vai dizer, eu fui companheiro dela, vivi com ela e acabou. O mal é isso. Então as mulheres têm que se prevenir, meter tudo na cadeia. Não tenha medo, no dia que o cara fizer isso para cima de você, você caia fora. No dia que ele fizer isso, ele não bateu, na próxima ele bate. Minha mãe suscetou cinco filhos sem pai. Eu fico doente na delegacia quando eu vejo uma mulher, mas seu bareta, Joãozinho é o pai de meus filhos, seu bareta. Pois minha mãe criou cinco sem pai. E não tinha bolsa escola, não tinha bolsa família, não tinha bolsa nada. E quem pesqueria uma viúva com cinco filhos? Quatro machos e uma moça dentro de casa. A velha, todo mundo queria pegar a velhinha, né, bicho? Novinha, 27 anos. Agora, para assumir, caia fora, rapaz. Quando tu vê um ignorante dentro de casa, vai criar teus filhos só. Há primeiros meses, uma ano é uma dificuldade, depois tudo se acostuma e vai viver toda a vida. Eu fico doente quando eu vejo uma mulher tomar uma porrada na cara, apanha a noite toda, no dia ela está agarrada com o cara. Tem muitas dessas aí, viu? Então eu dou valor, caia fora. Se ele lhe bater, pega no carcete dele nele também. Ele não lhe bateu, bata também. Ele também tem força. Estou aqui fazendo apologia para você sair por aí, não é batendo, mas se você apanhar, você bata. Se você apanhar, bata. Quando ele der a primeira porrada, você põe por cima da testa, ele lona. Cai a fora. É melhor ser julgado por sete do que levado por quatro lá para João Bocão. Sabe onde é, né? João Batista, tem uma boca que eu nunca vi para caber tanta gente. Se defenda. Se defenda. Não apanhe de fuleiro nenhum, que não veio do mesmo umbigo, não. Os filhos é que é teu. Você que germinou ali. Porque para fazer, aparece uma opção. Agora para parir. Bota o homem parindo. Você vai ver o homem parindo? Então mãe, tem que ser respeitada. O macho que tem sua mulherzinha, respeite. É a mãe de teus filhos. Quando está lá na cadeia, quem chega lá é a mãe e ela, com os filhos. Ainda passa uma noitinha, uma meia horazinha para agarrar uma garra nele. Porque ele tem que ter uma mulherzinha, né, bicho? E depois vai apanhar. Que é isso, pô? Não dou valor, acaba batendo mulher. Quando eu estava na delegacia, trabalhando lá fixo. Eu era chefe de captura da terceira. Malandro, batia mulher, o pau comia na casa de nó. O nego sabe. Ninguém bate nos lutadores. Para que ele vai bater na mulher? Então está aí a violência contra a mulher. Está aí, suportado.